É o primeiro páreo do programa, todos colocados, vamos ao pulo de partida Empowered, Refugee Gangster, atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo do programa Empowered, vai tomando a primeira colocação, vai sacando um corpo inteiro, avança Xaxaxi Xoxu junto com o esbanjador e Gangster Racer, vários animais vão tentando a primeira colocação Avança esbanjador pelo mil, avança Xaxaxi Xoxu, contornam a curva de chegada e entram pela reta vinal Xaxaxi Xoxu tem cabeça de vantagem, esbanjador avança pelo meio, Gangster Racer aberto Empowered, próximo em quarto em frente às tribunas gerais, esbanjador vai sacando pequena vantagem Xaxaxi Xoxu lá por dentro, vai voltando a briga e vai dominando, vai sacando cabeça e pescoço De vantagem, esbanjador em segundo, lançado por fora Empowered, começa a boa atropelada Juntamente aqui por fora com o Liberal, um pisando da seta dos 100 do vencedor Acaba por fora, avança Empowered em tentar a primeira juntamente com o Liberal Abriu-se um leque, o Xaxaxi Xoxu tá brigando, o Liberal avança por fora, cruzam a faixa final Xaxaxi Xoxu Liberal, Empowered até os demais, vamos aguardar o placar